A psicanálise é um tratamento, um trabalho clínico, um dispositivo teórico clínico para inicialmente acolher casos de neurose histérica. Mais tarde, como sabemos, Freud introduzirá as neuroses obsessivas, as questões de perversão, psicose. Mas inicialmente o trabalho com a histeria foi tentado de diferentes formas por Freud. Através de uma tentativa de estudos neurológicos cerebrais, também através de uma espécie de tentativa farmacológica e também pela via da hipnose, até que finalmente uma das pacientes disse não falei nada, deixa que eu falo. E a partir desse falar dessa paciente, de algum modo se apresenta para Freud a técnica da cura pela palavra. E essa cura pela palavra requeriria de poder falar tudo aquilo que vem à cabeça. Essa fala, às vezes desconexa, às vezes não, às vezes fantasiosa, que recorre a sonhos, a imaginações, que se demora nos lapsos, nos equívocos, se transforma na técnica psicanalítica e que seria a regra de ouro, aparentemente, da psicanálise. A associação livre, falar livremente. Para poder entender o que é livre, então, o que é associação e o que é essa associação livre, é que hoje nós nos encontramos nesse podcast. Eu sou o Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Bom dia, boa noite, boa tarde, Marco. Tudo bem? Olá, Daniel. Querido, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sensacional participar aqui com você, né? E com todo mundo que já veio antes de mim, né? Hoje eu estou me sentindo todo, todo, né? Porra, quem diria? Então, eu queria conversar contigo hoje sobre a associação livre. Aparentemente, a psicanálise muda, tem diferentes clínicas, tem diferentes settings, inclusive, o setting pode ser um divã, pode ser uma cama, o setting pode ser composto com celulares, hoje, mas parece que há algo que se sustenta nesses 130 anos de psicanálise, que é a associação livre. O que que significa falar qualquer coisa? Porque nós sabemos que há uma crítica à psicanálise, que diria que a psicanálise não é ciência, porque não tem um método. E se tem um método, é um método da associação livre que seria falar qualquer coisa. Então, como é que falar qualquer coisa produziria um efeito terapêutico, um efeito clínico, trataria de alguma forma a dor, o sofrimento, os conflitos psíquicos? Como é que poderíamos começar a pensar o que que é essa regra de ouro da associação livre? Vamos lá, eu vou fazer um sobrevoo aqui pela minha clínica, né? Certa vez eu atendi uma mulher que ela era pesquisadora, trabalhava com genética, e ela estava angustiada porque nenhuma das experiências que ela estava conduzindo estava chegando no mesmo resultado, né? E aí eu fiquei preocupado também, porque, poxa, era a tese de doutorado dela, né? Eu falei assim, mas como assim, né? Você faz uma pesquisa, você demora anos trabalhando na pesquisa, e isso não chega no resultado. Ela falou assim, Marco, o problema é que quando a gente replica o método, a gente não tem certeza do que que vai dar. Quando o método está sendo aplicado de forma correta, a gente espera um resultado. Ela trabalhava com peixes. Aí ela disse assim, que para ver a genética dos peixes, né? A luz dava diferença. Se alguém colocava uma gotinha a mais de alguma coisa, dava diferença. Então, por mais que o método fosse observado à risca, o efeito era sempre outro. Eu estou falando isso porque, quando a gente vai pensar na psicanálise, desde Freud, a gente tem que pensar que é um procedimento extremamente metódico. Não é sem método. E, ao mesmo tempo que é extremamente metódico, é muito empírico. No sentido de que, por mais que eu aplique corretamente o método, nada me garante, absolutamente nada me garante, que, aplicando esse método, eu vou alcançar o resultado que eu espero. Inclusive, o Freud mesmo, em um determinado momento, ele fala assim que o analista deve se comparar ao cirurgião, na Idade Média, que falava assim, eu opero, Deus curou. Eu operei, Deus curou. Porque, na realidade, nós vivemos a experiência da Associação Livre de Ideias quando nós estamos no divã enquanto analisantes e escutando os nossos analisantes na clínica. Mas é impossível dizer que um mais um deu dois naquele exato momento, naquela exata palavra que a pessoa falou. É impossível. Impossível. A gente tem mais ou menos, tem mais ou menos alguma sensação de que pode ter sido isso. Está umas duas, três sessões, depois o paciente fala é, pode ter, mas foi mais. Ou seja, a Associação Livre de Ideias, ela não se sustenta num ponto de estofo de uma ligação que produza um sentido. Às vezes, tem um equívoco muito interessante dentro da formação de analistas mesmo, principalmente dentro das universidades, onde trabalham ali com textos de uma forma mais teórica sobre a psicanálise, que confunde a Associação Livre de Ideias, que é a regra fundamental, com a sugestão que Freud faz aos pacientes para poder sustentar essa regra. quando Freud vai dizer assim, olha, fala tudo que vier à cabeça, não é isso a Associação Livre de Ideias, né? Isso é o que pode produzir a associação. O peso da clínica não está em falar tudo que vem à cabeça, mas está em poder associar aquilo que eu estou falando com algo que me ocorreu, com algo que eu lembrei, com algo que me aconteceu e com algo que eu espero para o futuro. Então, essas associações, é aí que está o X da questão. E é isso que é muito pouco trabalhado na maioria dos cursos que a gente vai ver, de técnica, de método em psicanálise. Ou seja, que um discurso, por exemplo, um discurso cotidiano, um discurso, esse que eu estou fazendo agora, esse discurso é um discurso que articula as palavras a partir de uma lógica, poderíamos dizer aristotélica, e a partir de uma gramática, que poderíamos chamar de portuguesa. Então, essa dramática essa gramática e essa lógica, olha o lapso que cometi, essa dramática, há uma dramática interessante. Aí, nessa dramática é que se introduziu sem meia permissão consciente uma associação livre de ideias, poderíamos dizer assim. De algum modo, aí atravessou, quando eu estava querendo associar a ideia a partir da lógica aristotélica e da gramática portuguesa, se atravessou a dramática portuguesa nesse discurso. Poderia ser pensado dessa forma? Perfeito. Eu acho que o exemplo foi sensacional. É alguma coisa que atravessa. Eu juro que não foi roteirizado. Aconteceu mesmo. Mas vamos lá. Tem uma questão do setting também que é importante. Eu, para mim, Daniel, eu tenho cada vez mais claro que o setting e uma análise é a transferência. Então, por mais... A gente pode até brincar aqui, falar assim, isso é o inconsciente. Não sei se é o é ou não é. É o é, né? De novo. Eu não sei se é o inconsciente. Eu aposto que seja, suponho que seja. Mas isso só vai ter sentido na medida em que eu, em análise, dirijo isso a um outro. E produzo, a partir desse endereçamento, uma série de associações que o analista, e eu vou falar aqui bem entre aspas, embora eu tenha também cada vez mais certo para mim que o analista é parte do problema. quando o Freud vai dizer de neurose de transferência, o Freud não está dizendo que o analista está fora. Não, o analista está implicado ali com o problema, com a neurose, que isso é endereçado ao analista. Então, nesse sentido, isso que está sendo endereçado ao analista, a esse outro, o analista vai ali ajudar, entre aspas, a encontrar aquilo que nós vamos chamar de o significante que ordena, que condensa todas as ideias, todas as representações, que estão no campo das representações. Isso é bem bacana no Freud. Freud, ele é muito firme nessa hipótese da teoria das representações. Depois, o Lacan, no seminário 11, principalmente, ele vai dizer que a ideia da Associação Livre de Ideias é fazer com que o paciente, ao falar sobre si, comece a dizer coisas que sequer ele sabe sobre si, mas que estavam aí o tempo inteiro. E isso é, mas não é assim que ele vai falando, vai associando e vai montando um sentido. Não, não. Vai montando como se fosse uma teia de aranha, como se fosse um mapa, para ser lido. Mas quem lê, quem interpreta, é aquele que escreve. E aqui tem o ponto, quem escreve não é o analista, nem o analisante, é o sujeito. Então, a Associação Livre de Ideias é a regra de ouro da psicanálise, e vamos fazer um parênteses aqui, na neurose, na perversão, em alguns casos de psicose a gente consegue sustentar isso, né? Em outros casos, não. Então, é a regra de ouro da psicanálise, porque é através dela que nós podemos alcançar de uma forma efêmera algo que represente o sujeito. não o sujeito, mas aquilo que o representa, né? E aí vem o lacano, é o significante que representa o sujeito para o outro significante. Isso em relação com o analista. Eu não sei se eu estou sendo muito teórico, muito chato, mas... Então, eu queria dizer que um sujeito em análise fala e esse sujeito em análise que fala vai produzindo associações de ideias que vão conduzindo de um lugar a outro e a partir de aí começam a aparecer algo assim como significantes, elementos significantes que são pontuados pelo analista. Agora, esse sujeito em análise se produz justamente nessa relação transferencial entre médico-paciente, diria Freud, entre analista e analisante em um set de análise, quer dizer, em uma relação transferencial. É interessante, pensar o set de análise sustentado na transferência, o set de análise não é um divã, não é uma sala com brinquedos, é a relação transferencial que está em jogo, que nos conduziria ao ponto de indagar um pouco melhor o que é a transferência, mas é nessa transferência que se produz o sujeito porque, de algum modo, um analisante endereça uma fala para um analista ou alguém em posição de analista que está em uma posição de transferência e é a partir de aí que surgem as associações livres e surgem o significante que representam a esse sujeito. Seria isso. Isso. E é interessantíssimo pensar a questão da transferência, Daniel, porque o Freud mesmo escreve, na dinâmica da transferência, que a transferência nas instituições, no caso nas instituições hospitalares, é muito mais forte do que fora das instituições. Isso está escrito por ele. E quem atende nas instituições, CAPS, em outras instituições, eu mesmo já recebi pacientes de CAPS, de instituições particulares, de saúde mental, a gente vê que isso é muito real. Vamos lá. Eu parto do pressuposto de que a transferência é endereçar a qualquer um, endereçar a qualquer um um problema que me concerne, como se esse outro fosse a solução. Não é que esse outro vai me apresentar uma solução. Não, esse outro é a solução, por mais que ele ignore. Se eu vou num médico, por exemplo, e nós tivemos a live, né, com o Marcelo Vera sobre o suicídio, né, e o Marcelo falou disso dos psiquiatras, né, os bons psiquiatras são aqueles que sabem que o que segura o paciente não é a medicação, mas é essa relação, né, que se estabelece com os pacientes. Então, de alguma maneira, a gente acaba vendo, cada vez mais na cultura de hoje, o quanto é importante esse laço com o outro. Então, eu me endereço ao outro como se o outro fosse a solução do meu problema. isso é uma teoria da conspiração que eu tenho, né, a partir do mal-estar na civilização do Freud, quando o Freud fala lá que o pior sofrimento humano é aquele das relações humanas, né, e voltando lá na dinâmica da transferência, o Freud vai dizer justamente disso, que nós nos aproximamos do médico, do mestre, do analista, de quem quer que seja, né, com expectativas libidinais insatisfeitas. Aí eu sempre pergunto, quem tem a expectativa libidinal satisfeita? Claro. Então, é... Oi? Deixa eu entender isso, então, antes de você avançar. O analisante, o sujeito, o indivíduo, a pessoa com um mal-estar, uma dor, um sofrimento, vai para o analista e endereça, dirige a ele uma fala. então, dirige a ele uma fala como se este, o analista, fosse a solução de aquele problema que ele tem, tanto dor, sofrimento, mal-estar. E aí, então, endereça essa, dirige essa fala para o analista como se ele fosse a solução. O analista responde dando a solução? Então, sim e não. Por quê? o analista responde dando a solução no sentido de que fale mais sobre isso. Boa. É igual, eu acho que aqui tem a questão socrática, né? O analista responde ao passo que o indivíduo interroga o analista, o analista responde interrogando o sujeito. Então, a solução está aí. A solução está aí. Como Sócrates devolvia, Sócrates perguntava quando dava a resposta, ele voltava a dar a contra-resposta, digamos, tentando indagar a alma humana, digamos, de algum modo, tentando indagar a psique humana. e ele achava que a verdade não estava em Sócrates, senão que a verdade habitava o sujeito que levava a interrogação adiante, não? É mais ou menos assim, quando o cara vem com um salto mortal, o analista vem com um duplo twist carpado. A hora que o cara fala ganhei, o analista intervém, por isso o analista é importante. mas aí tem uma coisa, Daniel, que eu ia falar e não pode deixar de escapar isso, porque o analista sendo a solução e intervindo, dando a resposta, nesse sentido de resposta não é ah, faça isso, faça aquilo, porque aqui você parte daí de uma ética própria, de uma moral própria, de um aquilo que você acredita que é bom ou ruim, e aí você não tem psicanálise, você tem qualquer outra coisa menos a possibilidade de uma análise, né, mas então o analista quando faz parte desse tratamento, faz parte da cura, parte importante da cura, né, o analisante endereça uma fala ao analista como uma figura importante na sua vida, como uma representação de alguém importante. O Lacan vai saber o que acontece na análise, isso no função e campo da fala e da linguagem, se eu não me engano. Não, a formação, a situação da psicanálise e a formação do analista. Um desses dois textos, eu estou trabalhando com esses dois textos o ano inteiro, e aí depois ele vai dizer e para saber o que é a, o que acontece numa análise, o que é a transferência, é preciso saber o que encobre o advento da fala, que é o que nós vamos pensar como resistência. de uma forma muito simples, uma relação analítica, ela só é possível de se sustentar na medida em que o analista consegue, consegue criar um ambiente suficientemente bom para que o analisante tenha segurança de que absolutamente tudo o que ele disser, tudo o que ele disser, não só conta, não só é importante, como vai sustentar o tratamento. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente vai trabalhar com perversos, a hora que o perverso começa a falar algumas coisas e o analista se angustia, porque tem toda uma cena montada aí, o analista diz que o perverso não fica em análise. E não é porque o perverso não fica, é porque o analista não deu conta de escutar. O analista não deu conta de ficar nesse lugar de objeto, não deu conta de sustentar essa transferência. Entende? Então, que a associação livre de ideia só é possível na medida em que o analista intervém e sustenta com o seu ato isso que Freud vai chamar da regra fundamental. Não é só chegar a falar para o paciente, fala tudo o que vem à cabeça. isso não é associação livre. Ou seja, que o analista é a solução na medida em que ele abre a possibilidade de uma fala do outro lado e também de uma escuta, mas não apenas do lado do analista, sino também do lado do analisante. Que o analisante possa falar, mas também poder escutar o que fala. Na medida em que o analista não dá como solução uma receita, como você dizia, faça isto, faça aquilo, senão o que dá é a possibilidade de que haja análise. Isso, isso. Eu acho bem bonito isso e importante, a possibilidade de que haja análise, porque não está garantido. Não está garantido. ou seja, por mais que eu associe livremente, isso não garante que uma análise esteja acontecendo. É preciso que, além de... Isso, tem algo que garanta que uma análise esteja sendo... Esteja sendo, não, que foi, talvez. Que existiu uma análise, isso é bem bacana, que existiu uma análise sempre no passado, por isso, por isso eu acho muito bacana essa ideia do Lacan, na proposição de 9 de outubro sobre o analista da escola, quando ele vai dizer que é essa ideia de que há uma passagem de analisante a analista, mas essa passagem de analisante a analista revela que houve uma análise, revela que houve um analista. É a posteriori, digamos. Isso, isso. a sacada é essa. Não é porque tem alguém se analisando comigo que vai vir aqui na próxima sessão e vai ser uma sessão de análise. Às vezes, não. E, às vezes, isso é muito importante, né, Daniel? Acho que é muito importante a gente falar disso também, né? Às vezes, aquelas rotações que a gente vai falar do touro, pensar topologicamente ali, são as sessões da análise, uso bastante a figura do touro para pensar isso aí, mas, às vezes, é importante até que o analisante pare com a análise, interrompa com a análise para que a análise tenha efeito. Interessante isso. Quer dizer, produzir um trecho de análise para poder, digamos, de algum modo, precipitar e produzir outro trecho de análise. Perfeito. Perfeito. Eu estava outro dia conversando com Sibeli Scarpellin e ela me explicava a clínica adulto e como adulto dizia de que o psicanalista não tinha que brincar com a criança, que não era uma brincadeira, ou seja, não se tratava de não sentar, fazer desenhos, mas que a psicanálise não era uma brincadeira, assim como a psicanálise não é uma conversa, ou seja, não é o fato de que o analisante chegue no horário a teu consultório e fique falando que se produz um análise. Aí existem outros elementos, não? Quer dizer, assim como não se trata de brincar simplesmente com uma criança, e isto seria substituir um parceiro de brincadeira, também na psicanálise não se trata de substituir o amigo, o padre, o pastor, o tio, com o qual eu poderia conversar, não se trata disso em associação livre e na fala do paciente, se trata de produzir uma análise aí. É bacana poder pensar por aí, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é falar tudo que vier à cabeça. Eu costumo dizer assim para as pessoas, um bêbado costuma fazer isso e não produz efeito nenhum. Claro. Ou quando você está putaço com uma pessoa que você ama, você faz isso também, e o efeito que produz é a culpa. Em uma análise, quando você fica puto com o teu analista, e você diz as coisas para o teu analista, é culpa que você sente? E se for culpa, isso vai ter que ser trabalhado em análise também. Eu acho bem bacana poder jogar com isso, que a situação analítica é uma situação extremamente artificial. é uma criação mesmo. E por isso que nós devemos ser extremamente rigorosos tanto com a teoria quanto com o método. Porque qualquer coisa errada que a gente faz por imperícia, por imprudência, vai produzir, como diz o próprio Freud, um gasto desnecessário de dinheiro pelo lado do paciente. e ao mesmo tempo uma perda de tempo para o analista. Muito obrigado, Marco Leite. Muito obrigado pela tua fala, pela tua conversa aqui hoje. Eu que agradeço, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto